Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos vamos falar a respeito de coisa boa, exatamente, promoção. Quem não gosta de promoção? E bem, já pensaram em promoção com jogos a 90% de desconto? É basicamente, tu vai comprar uma coisa de 10 reais, mas na verdade tu vai pagar somente 1 real. Sim, hoje eu vou trazer somente jogos com 90% de desconto. Então prepara a sua carteira, prepara aí o seu cartãozão, porque com certeza vai ter algo muito bom nesse vídeo, que vocês vão gostar, vão comprar e vão se divertir por um longo tempo, gastando quase nada. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito disso tudo, quais são os jogos que estão nessa mega oferta, nessa mega promoção, planeta de descontos, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve e não esquece de clicar na sinetinha, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, vamos começar aí com Tales of Zestiria, exatamente. Jogo aí do perfil japonese, que muita gente vai gostar e muita gente não vai gostar, né? Vale a pena para aqueles que curtem um jogo que tem uma história longa e vale a pena para quem gosta desse estilo de game, porque querendo ou não, esse jogo geralmente custa 250 reais e eu tenho a oportunidade de comprar ele é por agora menos de 25. Recomendo demais, quem gosta, gosta, compra correndo, porque vai acabar já dentro de 8 dias. Quem não gosta, deixa passar, porque com certeza Outlast 2 é outro título muito bom que vai chamar a sua atenção. Exatamente. Um dos melhores jogos de terror já criado de todos os tempos, está aí custando apenas 14,95 reais. Geralmente esse jogo custa 149 reais, está aí com 90% de desconto também, né? Eu gosto muito de Outlast, porque é aquele clássico jogo de terror profundo, tanto psicológico quanto, é claro, na base da ação. É muito bom mesmo Outlast, viu? Eu recomendo a todo mundo que nunca tenha jogado Outlast, que dê uma atenção e aproveite esse game, né? Lembrando também que ele tem Outlast 1 e também tem uma outra parte dele ali, mas dá para jogar Outlast 2 tranquilamente sem jogar o primeiro, tá ok? Temos aí também o The Sinking City, exatamente, um jogo mais simples, um jogo que talvez vocês vão olhar aí e falar Ai, Kádia, mas esse jogo não é para mim, né? Mas, caras, novamente, é um jogo de ação e aventura que geralmente custa 250 reais, né? E vale lembrar também que ele utiliza um Real Engine 4, então é um jogo bonito ao mesmo tempo, tá beleza? Então, se vocês quiserem um jogo nessas expectativas, né? Vale a pena vocês pegarem aí Temos também o Soma, exatamente, custando 15 reais e 99 centavos Vale lembrar que Soma é um jogo aclamadíssimo pela comunidade, pelos críticos Sim, é um jogo muito bom E vale lembrar também que ele está no seu melhor preço histórico Então, se você tem vontade de comprar aí um jogo bem barato, Soma está num preço substancialmente bom Temos também Naruto Tiburuto Shinobi Striker, exatamente Está custando apenas 24 reais e 99 centavos, sim Geralmente ele custa aí 250 reais E vocês têm a oportunidade de comprar ele agora bem barato O jogo, querendo ou não, ele é basicamente um game onde você vai criar o seu personagem Vai desenvolvê-lo, vai escolher os ataques dele, escolher os mestres E fazer várias e várias missões Ele tem modo multiplayer, ele tem modo offline Tem história, tem narrativa, é bem interessante Para fãs de Naruto é um deleite, né? Porque imagina, tu pode combinar aí e fazer um Mega Ninja Que tem Shidori, Hazengan Que tem vários ataques ali de outros grandes personagens Como o Gai, então você vai poder utilizar o Midnight Gai Então é bem bacana mesmo Recomendo muito, está bem barato E vale lembrar que geralmente esse jogo, ele nunca fica tão barato assim não, viu? Temos o Ruiner, exatamente, de 100 reais, custando apenas 9,95 Cara, eu acho engraçado falar 9,95 Um jogo custando menos de 10 reais A gente está numa época onde é possível comprar um jogo original por 9,95 Na minha geração, 10 reais 10 real, né? Que nem a gente falava Era somente no camelô Era somente na banquinha Era somente nas locadoras A gente comprava um jogo falseta, né? Piratão Então você tem a oportunidade de comprar o Ruiner aí por 9,95 Temos o Sniper Elite 4, outro jogaço, Triple A aí Custando apenas 31,99 reais Esse daí é um jogo interessantíssimo Porque ele te coloca basicamente na vida de um sniper Então ele é um jogo de ação Ao mesmo tempo que ele é hiper realista Na questão que você vai ter que calcular rota de bala Você vai ter que calcular bater vento ou não O nível do vento, né? A velocidade do vento Isso daí faz com que o jogo seja bem bacana Bem divertido de se jogar Temos aí também o Ride 3, né? Custando apenas 19,94 reais Exatamente 90% de desconto para assinantes da PS Plus Esse jogo aí é um mega jogo de corrida Um jogo muito gostoso de se jogar De corrida Porém com motocicletas E ao contrário dos outros jogos Que geralmente ficam em oferta Que são de motocross Esse jogo não Esse jogo ele é de corrida assim De moto estilo Ducati Moto competitiva mesmo, sabe? Aquelas mega motonas assim Com mil e tantas cilindradas Eu gosto desse estilo de game também E aí eu acho que vale a pena vocês comprarem ele Porque ele tá bem barato Temos o WRC FIA 7 Exatamente O World Rally Championship Que tá custando apenas 9,95 Geralmente esse jogo custa 100 reais E esse daí já é um mega jogo de rally Né? Um mega jogo de rally Onde você vai pilotar as motos Motos mais insanas do mundo dos games Perdão Os carros mais insanos do mundo dos games Nos rallies mais insanos, né? Então ele tem uma dificuldade a mais Porque não são pistas planinhas Não são pistas assim De estrada, né? A gente tá falando de pista de terra geralmente E esse daí faz o jogo de turismo ser bem mais emocionante E temos por último, mas não menos importante Amnesia Collection Exatamente Custando apenas 15,99 reais Esse daí que é um dos jogos de suspense, né? De drama e tal Mais legais da história do Playstation Na minha opinião E essa daí é a coleção Amnesia Então você vai comprar um bundle Por apenas 15,99 Geralmente ele custa 160 reais Eu recomendo muito pra quem gosta desse estilo de game E pra quem já conhece as histórias de Amnesia Vocês vão perceber, claro, né? Amnesia, né? Vocês vão curtir pra caramba Vão perceber que tá pagando quase nada Por um bundle muito bom Tá beleza? Mas bem Essa daí é a promoção Planeta Descontos Comentem aí se desses jogos Teve algum que te agradou Teve algum que te chamou atenção Tem muita coisa boa Tem muita coisa barata E estamos falando de 90% de desconto, né? É realmente uma promoção bem substancial Espero que tenham curtido esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Põe o seu like Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então falou, dogang Aquele abraço E foi! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.